Olá! Hoje, segunda-feira, dia de dicas por aqui nas Sinoivas e atendendo a muitos pedidos feitos por vocês, nossas seguidoras, através das redes sociais, nós vamos estar falando de como escolher o melhor fornecedor para o seu grande dia. Vamos lá, então? Bom, a primeira dica é, antes de começar a escolher o seu fornecedor, já tenha definido o seu orçamento, o número de convidados e o estilo do seu casamento. Vai ser um casamento clássico, moderno, rústico, borro. Definindo isso, aí sim você começa a pesquisar os seus fornecedores. Uma outra dica é indicação. Indicação, gente, é algo muito valioso. Com certeza a pessoa que está te indicando, um fornecedor, ela já passou por essa experiência com esse fornecedor, é um amigo, uma pessoa que você confia. Então, vale a pena conferir essa indicação, sem dúvida. Como terceira dica, tem as mídias sociais. Hoje em dia, tudo o que vocês precisam, vocês encontram lá. E os fornecedores de casamento, utilizam como principal ferramenta o Instagram. Lá vocês vão encontrar diversos itens com muitos conteúdos, fotos, tem também os sites, os canais de YouTube, pesquisem tudo. Inclusive, algo que vocês não devem deixar de ver, são os relatos, são os depoimentos de casais que já utilizaram o serviço desse fornecedor. Esse feedback é importantíssimo. Não deixe de assistir, não deixe de ver esses depoimentos, que eles vão te ajudar muito na decisão ao escolher o seu melhor fornecedor. Aqui nas Sinoivas, por exemplo, nós temos no nosso Instagram uma pastinha escrito Depoimentos. Com um cliquezinho você ouve diversos relatos de noivas que já se casaram e que contam como foi a experiência delas ao encontrar o vestido de noiva nas Sinoivas. Experiência do início ao fim. É muito bacana vocês estarem atentos e assistirem a esses depoimentos. E depois de toda a pesquisa feita, vem aí a quarta dica. É hora de você conhecer pessoalmente o seu fornecedor. Conhecer o espaço físico dele, bater um papo com ele, falar para ele da sua expectativa, da proposta do seu casamento e ouvir dele o que ele tem para te dizer, se ele está disposto a te ajudar e a viver com você o seu sonho. A empatia é a palavra-chave nesse momento. Tendo isso, a chance do seu casamento ser um sucesso é enorme. E como quinta e última dica, depois do grande dia, depois que vocês se casarem e estiverem super felizes, reserve um tempinho, um tiquinho só do seu tempo para dar o feedback para todos os fornecedores que você contratou. É muito importante para nós, fornecedores, termos esse retorno para que a gente possa cada vez mais aprimorar o nosso trabalho e servi-los com a maior excelência possível. Bom, espero que vocês tenham gostado das dicas de hoje. Semana que vem estaremos aqui com mais dicas para vocês. Até lá! Tchau!